Olá, está no ar mais um pelo Rio Grande. Todo sábado a TV abre espaço para a produção das emissoras parceiras e mostra as notícias, a cultura e a diversidade do interior do Estado. Outubro vai chegando ao fim e a gente não poderia deixar de lembrar dos homenageados do mês, os idosos. Em Passo Fundo tem gente de cabelo branco quebrando tabus. Um projeto da UPF ensina o pessoal da terceira idade a programar computadores. A Escola de Hackers é um projeto da UPF que tem a proposta de desenvolver competências de programação de computadores entre alunos de escolas aqui de Passo Fundo. E agora, esse projeto criou um novo caminho. Se trata do White Hat, ou seja, o que era desenvolvido com crianças e adolescentes, agora vai ser com a terceira idade. Não, a gente quer aprimorar o nosso conhecimento informático. Alguma coisa a gente já sabe, né? Talvez dos anos que a gente trabalha aqui, antes de me aposentar eu fazia, né? Mas como eu disse, a gente nunca é tarde para aprender, então a gente vem aqui buscar conhecimento. As atividades vão acontecer uma vez por semana. Além de contar com o apoio do curso de Ciência da Computação, os alunos vão receber auxílio dos cursos de Psicologia e Pedagogia. A aula de hoje a gente vai ensinar como é que mexe no programa Scratch, que é o programa que está sendo desenvolvido na Escola de Hackers, e vai ensinar para eles os comandos, como é que funciona o programa em si. O projeto, além de ensinar a programação de computadores, a gente desenvolve a capacidade cognitiva, raciocínio lógico, trabalho em equipe. E assim, basta um clique para esses alunos conhecerem novos aprendizados que a tecnologia pode oferecer. Bom, essa é uma iniciativa nova, geralmente as atividades que nós trabalhamos com tecnologia com a terceira idade são ligadas à utilização de redes sociais, à utilização da internet como um todo, e a gente quer explorar um pouco qual é o potencial da programação para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Que tem algumas demandas muito específicas ligadas à memória, raciocínio lógico e outras coisas mais, né? Então a nossa ideia é trabalhar, é uma das únicas oficinas que a gente tem conhecimento no Brasil, que trabalha com programação de computadores com pessoas da terceira idade. Em Lajado, o Encontro Regional de Idosos do Vale do Taquari reuniu 250 pessoas com mais de 60 anos e muito interesse em viver uma maturidade ativa. Os cabelos brancos revelam, mas aqui nada de comodismo. Os idosos mostram que são bons no esporte. No total, seis municípios, além dos grupos do CRAS, Unimed e Sesc de Lajado, participam durante o dia de atividades em comemoração ao mês do idoso. Esse momento é um momento de lazer, de brincar, de se divertir e de aprender também. Porque as nossas oficinas, além de estimular prática de exercício físico, também tem esse intuito de aprendizagem. Principalmente porque tem muitas questões de envelhecimento que eles não sabem e é importante então aprenderem um pouquinho nesses momentos. Cerca de 250 idosos do Vale do Taquari participam do encontro regional. Dona Lenise representa o grupo de idosos da Unimed. Participa do encontro sempre que pode. Além de encontrar antigas amizades, ela aproveita para se exercitar, o que já se tornou um hábito. Eu recomendo a todos, a todos. Embora que o meu marido eu não consigo levar. Mas eu tenho todos os dias alguma atividade. Ou caminhada, ou hidroginástica, ou atividade física mesmo. Todos os dias. E acho isso muito importante. Não paro só o dia que realmente não conseguir mais. Segundo a coordenadora do Encontro Regional de Idosos do Vale do Taquari, promover a integração entre os grupos é essencial para mantê-los ativos e para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eles perceberem que as atividades que eles estão participando não é só dentro do município deles. Eles veem que todos os outros também têm atividades diferenciadas e poder também se motivar a querer fazer cada vez mais práticas diferentes dentro dessa faixa etária. E também a integração, conhecer, fazer amizades, ter esse momento assim que é de valorização da pessoa idosa. E o que seria das festas típicas sem o pessoal da terceira idade? Na maior Oktoberfest do interior do estado, em Santa Cruz do Sul, foram os idosos os grandes responsáveis por animar a festa. Eles invadiram as ruas centrais de Santa Cruz do Sul. Uma multidão de vovôs e vovós cheios de disposição e alegria. Durante a tradicional caminhada pela Rua Marechal Floriano, teve bandinha, polonese, dancinha e muitos sorrisos. No parque, a animação só aumenta. Muitos aproveitam o dia nos bailes feitos especialmente para eles. Seu Darcy e Dona Rainilda aguardavam ansiosos por mais um. Afinal, eles participam há 20 anos da Oktoberfest. Aqui tem a música, tem as feiras, tem o próprio pessoal que se encontra uns com os outros, né? Então é bom, é tudo de bom, né? O que que lhe faz sair de casa e vir para cá? Ah, para a gente se divertir um pouco, né? E se sentir melhor, porque a gente tem que sair, né? Com essa idade a gente tem que sair e aproveitar um pouco, né? Porque senão não dá. Então é um dia que a gente se encontra com os amigos, a gente tem os amigos, né? Com o grupo, né? Então é bom, a gente se sente bem, né? Se diverte. Os grupos vêm de várias partes do estado. Por isso, o parque fica completamente lotado. E eles aproveitam cada atração. Da agroindústria, as praças de alimentação. Esse é um espaço para repor as energias. As pessoas vêm para cá para comer, tomar alguma coisa. Mas basta uma bandinha típica passar por entre as mesas para a festa recomeçar. E se a bandinha do lado de fora já anima, os músicos que se apresentam nos pavilhões colocam todo mundo para dançar. E a pista fica lotada. Cada espaço é disputadíssimo. Quem não tem par, bate palma, faz trenzinho, dança sozinha mesmo. Como a dona Carmen, que veio de Canoas para aproveitar e festejar o aniversário. É um momento de alegria, de compraternização. Uma energia maravilhosa, né? A gente vê esse pessoal todo alegre, feliz, dançando. Esquecendo até mesmo alguns problemas que se tenha, né? É tudo de bom. É a minha segunda vez. E para o ano que vem voltar de novo. Porque é muito bom. A dona Maria e o seu João saíram às 5 horas da manhã de São Vicente do Sul. Foram 4 horas de viagem. E olha a disposição deles. É muito importante para a gente que se encontre a melhor idade. Se encontre as pessoas que faz muito tempo que a gente não vê. A gente fica feliz. A gente cresce a mentalidade. Então, olha, é muito bom. Dá para dizer que vocês saem daqui renovados? Com certeza. É um dia especial. É tanta energia e simpatia desta turma que até eu aproveitei o baile. O Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Os produtores de leite do Rio Grande do Sul enfrentam uma das maiores crises no setor. O preço baixo do produto pode até ser interessante para o consumidor final, mas impacta a vida de muitos pequenos agricultores. No estado, 25 mil famílias abandonaram a produção leiteira. No Vale do Taquari, são cerca de 2 mil. Para nós, o termo, ou a possível decretação ou sugestão de calamidade pública, estado de emergência ou estado de crise, indica realmente a condição que está a cadeia leiteira hoje. Para nós, este é um tema que sim merece decretação de calamidade pública nesse momento. A situação piorou nas últimas semanas com a queda de até R$ 0,08 no preço médio pago ao produtor e a risco de quebra generalizada de agricultores, cooperativas e empresas. Em algumas regiões, produtores estão recebendo R$ 0,66 pelo litro do produto, que tem um custo de produção médio de R$ 1,20. Aquilo que foi possível nós fazermos, principalmente em termos de estado, os dois decretos estaduais da isenção ou da redução de ICM, um deles não foi renovado, o outro tem um prazo de 90 dias que a gente quer que se revogue completamente, isso nós avançamos. Estamos trabalhando uma política para assistência técnica aos produtores vinculados às cooperativas, discutindo o IGL e a sua ação. Isso acontece a médio prazo. As questões mais urgentes que eram possíveis fazer aqui no estado nós fizemos. Para os consumidores, o preço no supermercado pode ser comemorado, mas se a crise na produção continuar, isso pode mudar. Nós temos um problema sério para estas famílias de produtores que vai desencadear uma cadeia de consumo, de renda, de emprego e assim por diante. E logo ali na frente, quando nós tivermos uma produção a menor de leite, o leite na prateleira para o consumidor vai voltar a aumentar. Então nesse momento que para o consumidor parece muito bom ter leite a 1,50, encontrando a 1,70, ou até menos que isso em algumas promoções, ali na frente esse leite volta a subir, talvez o preço fique muito acima do que nós já temos de histórico. A avaliação e a certificação dos grãos e das farinhas são importantes para toda a cadeia produtiva do trigo, do produtor às empresas de panificação. Em Passo Fundo, esse serviço é ofertado pelo Laboratório de Cereais da UPF. Quem não gosta de um pão quentinho e fresquinho, só que para o pão ficar assim, pronto para ser assado e em breve consumido, além da técnica, é preciso que o principal ingrediente, nesse caso a farinha de trigo, tenha qualidade. A análise de panificação que está sendo feita nesta padaria experimental é uma das cerca de 30 realizadas neste Laboratório de Cereais, do Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF, o CEPA, e atestar a qualidade de grãos e farinhas de cereais como trigo, milho e aveia, é o principal objetivo desse laboratório que está em funcionamento desde 1999. Esse laboratório é fundamental para a cadeia do trigo no estado, no país, e hoje ele cumpre um papel muito grande, que é justamente de avaliar, atestar a qualidade do trigo gaúcho, do trigo produzido aqui no estado, e buscar o melhor destino desse trigo em termos de uso, para pão, para biscoito, bolo, e em função da genética do material como tal. Aqui são feitos ensaios de alveografia, atividade de água, capacidade de retenção de solventes, cor de farinhas, farinografia, moagem experimental, teor de glúten, entre outros. É também nesse espaço que são percebidas as características tecnológicas da farinha, como ela se comporta, informações que vão direcionar o uso da matéria-prima. E com isso, de acordo com a necessidade de avaliação, vai-se fazer as análises pertinentes à matéria-prima que eu estou recebendo. O César Augusto veio de Espumoso para deixar esta amostra de trigo para ser analisada. A cooperativa de Espumoso, onde ele atua, tem 57 anos de história, se aproxima dos 6.600 associados, e tem o trigo como carro-chefe. E o PF é uma importante parceira. E a gente é bastante feliz porque hoje a cooperativa está vendendo seus produtos no Espírito Santo, em Minas Gerais, sul da Bahia, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos projeto para ampliação, temos em torno de 180 mil hectares de produtores hoje plantando culturas anuais. E o trigo é uma cultura pioneira em nossa região, na década de 50, onde se iniciou o processo de desenvolvimento fundiário de nossas pequenas propriedades. Esses relatórios que saem daqui, expedidos por técnicos de alto gabarito, fazem com que nos dê um processo de certificação a quem está adquirindo nossos produtos e serviços. O laboratório é o primeiro privado do Brasil a ser apoiado pela RENALI, Rede Nacional de Análises de Alimentos. Aqui, ensino, pesquisa e extensão se unem para garantir a qualidade. Conta com a estrutura do laboratório, do laboratório de panificação do CEPA e do laboratório de panificação experimental do Parque Tecnológico da UPF. Então nós temos aqui alunos tanto do ensino médio, da graduação, do mestrado, doutorado e de pós-doutorado da UPF e também em parceria com outras instituições, desenvolvendo pesquisa científica, pesquisa científica de ponta. No próximo bloco, pelo Rio Grande, traz notícias de Lagiado e Erechim. A gente já volta. A PAI de Lagiado inaugurou duas salas multissensoriais. Nelas, as crianças terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades cognitivas por meio de estímulos aos cinco sentidos. Sons diferentes. Espaço que traz tranquilidade. Um projeto inovador que inicialmente vai beneficiar 20 crianças da PAI de Lagiado. São duas salas multissensoriais, uma negra e outra branca, que estimulam os cinco sentidos. Tato, paladar, olfato, visão e audição. Na sala negra, a criança fica um pouco mais contida, mais calma, porque ela é própria para isso. A sala branca, ela já possibilita outras formas de trabalho com a criança. A gente pode fazer com que a criança se movimente mais, busque mais, através dos sentidos. Tudo que tem na sala, tanto na negra quanto na branca, nós, terapeutas, que controlamos. Mas aqui a gente acaba se valendo dos estímulos sensoriais, luz, som, olfato, paladar, enfim, nessas questões a gente vai indo. E é ali que a gente acaba tendo as respostas. Foge do tradicional, mas a gente chega no mesmo objetivo que se pensou para aquela criança. Uma equipe de cinco profissionais da PAI passou por treinamento imaral, local onde acontece a capacitação e orientação para realizar a terapia. A gente ficou lá uma semana fazendo a capacitação, então teve toda uma parte teórica, né? E também agora teve depois uma parte prática, atendendo pacientes dentro das salas nus em deles lá. Uma sala pouco vista pelo Brasil. A iniciativa surgiu na Holanda e agora vai fazer história em lajeado. Nessa sala, uma série de elementos ajudam no desenvolvimento dos pequenos. Desde os sons dos animais, até as luzes, que fazem desse espaço um lugar mágico. Desperta muita coisa. Eu sempre digo que essa sala é mágica, né? Aqui, e tu tem essas respostas, o que se tem aqui, elas levam para fora. Dos ganhos que tu observa aqui, ninguém sai daqui sem sustentá-los lá fora. Sonho que se tornou realidade graças a parcerias e projetos para arrecadar fundos. Essencial sempre para qualquer conquista dentro de uma entidade do terceiro setor. Mas para se implementar essa sala, sim, foram necessários projetos. Concorrer em editais, fazer projetos, captar o valor. Mas também nós tivemos muito apoio, digamos assim, da comunidade de lajeado. Então nós captamos recursos, sim, e conseguimos implementar uma sala com um diferencial tecnológico. Enfim, não só a sala branca, mas também a sala negra, que compõe o rol das terapias Snooze. Uma nova terapia passa a fazer parte da PAI. E parece que bons frutos vão surgir daí. Uma escola pública de Erechim está se transformando em um centro de treinamento de taekwondo. Além da prática do esporte, o projeto também incentiva a formação cidadã. Respeito ao próximo. Essas são as primeiras palavras ensinadas a estas crianças, que sonham em se tornar futuros atletas do taekwondo. Cada uma delas conheceu este esporte através de um projeto, montado pelo professor Jonathan Silva, que há cinco anos trabalha com crianças de comunidades mais carentes em Erechim a importância do esporte na formação da vida. E junto às crianças e alguma conversa com os pais aqui da escola, a gente teve a ideia de trazer para o bairro todos os fins de semana, né? Todo final de semana, todo sábado aí. Trazer a ideia para que as crianças não fiquem na rua, tenham alguma atividade esportiva, que nem o principal objetivo do projeto não é formar atleta e sim cidadão, né? E a gente vem atender a eles todos os sábados aí. Esse é o objetivo, vir aí, a gente trabalha uma hora e meia com eles. Atualmente, o projeto é realizado para mais de 30 crianças, nesse ginásio poliesportivo da Escola Municipal Paiol Grande, em Erechim. A idade para começar por aqui é a partir dos cinco anos. O projeto aqui da escola faz parte do programa Mais Educação, mas recebeu um nome carinhoso dos professores e também dos alunos. Programa muito mais que atletas, também cidadãos. Laís, que é uma das alunas do projeto, conheceu o programa pelas amigas. Aos 10 anos, ela já é um dos destaques do programa. Eu conheci através da Fabiana, que ia para a escola, e Calívia, que é minha melhor amiga. E daí, elas me falaram que esse projeto existia, e eu vim e comecei a fazer na escola, e também vim na academia e aqui. Eu aprendo a não brigar com os outros, só, tipo, a gente se bate, sim, na luta, e depois a gente tem que se cumprimentar e a gente volta ser amigos. Por aqui também, a paixão e o respeito pelo esporte se tornou algo que veio de família. É a história da Emily, de 15 anos, que aprendeu essa lição com o padrasto e professor, além de seu mestre, Jonathan. Atualmente, ela participa das aulas auxiliando e incentivando os novos alunos. A pessoa, depois que ela começa a participar da arte marcial, de qualquer arte marcial, digamos assim, ela aprende a ter autocontrole, assim, ter confiança em si mesma e autocontrole, né? A iniciativa também agrada os pais, que apoiam o programa e fazem questão de acompanhar os filhos durante os treinamentos, além de participar na organização de rifas, por exemplo, tudo para manter o programa em dia. Aqui no bairro Paiol não tinha nenhum projeto desse no final de semana, que até porque tem bastante crianças que ficam na rua, né? Com esse projeto tem bastante crianças que não tem como pagar também, que estão participando e o professor Jonathan Silva está ajudando, até porque é mínima coisa que os pais podem pagar, né? Até o uniforme também tem várias crianças que não tem, não tem como, os pais não estão trabalhando, não tem como comprar, o professor está ajudando também, assim, para a gente vender rifas, foi vendido rifas para poder comprar o uniforme deles, assim. Então, é um projeto muito bom, ela adora vir, não falta, é um projeto que ensina não só como se defender outras coisas, como também ser a educação. Converso com os pais, com os moradores do bairro, né? Com a Associação de Moradores, que cedeu espaço no fim de semana, isso é importante de ressaltar. E a gente, agora, através daqui, a gente tenta convidar mais crianças a vir e conhecer o projeto, que é bem legal, no final do ano eles vão estar fazendo exame de faixa aí e seguir em frente, né? Atender mais crianças, tirar mais crianças da rua e trazer aqui para dentro de um esporte. E a gente volta no próximo sábado, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho